A CIDADE NO BRASIL Nesta passagem da Bíblia, Moisés e o profeta Elias aparecem para Jesus e falam da violência e da morte de Jesus em Jerusalém. Falam do Messias sofredor. A tentação dos discípulos é ficar na montanha para não enfrentar os desafios da cidade. Estamos na quaresma. Esta é uma oportunidade para meditarmos sobre a necessidade de rezar, mas também de agir para melhorar a vida em nossas famílias e na comunidade. A mudança de vida, que chamamos de conversão, é uma tarefa pessoal. Depende da vontade de cada um. Depois de ouvir a palavra de Jesus, o que mudou em nossa vida, em sua vida? Uma boa e excelente semana para todos!